Meus olhos tão cansados E marcados pela dor Não me importava mais a vida Sem qualquer valor Humilhado em uma cruz Vendo ódio em cada olhar Só queria ter mais uma chance De recomeçar Tentei num grande esforço Contemplar na outra cruz Quem era aquele homem Que chamavam de Jesus Que comigo dividia ali Solidão, vergonha e dor Porque tantos lhe odiavam E outros lhe davam amor Teu olhar me fez estremecer E crer que ali estava o próprio Deus Pude esquecer Minha dor Tinha ao meu lado um rei Morrendo por falar de amor Na luz do teu olhar Sentir o teu perdão Lavaste com teu sangue Meu coração Sei que este amor Não tem fim Creio que és filho de Deus Ninguém jamais me olhou assim Quando entrares no teu reino Lembra de mim Teu olhar Me fez estremecer Me fez estremecer Em meio a tanta dor Tentando me dizer Eu te escolhi Filho meu Ainda hoje no paraíso Comigo estarás Tentando me Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi, a minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias, nada tinham pra mostrar, era o retrato, do meu cansaço, quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança, gritei teu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus, te amo, cada dia que eu vivo mais, te amo, incluíste minha vida, nos teus planos, hoje vivo pra falar, do teu amor, agora, minhas mãos mostram ao mundo, tua estrada, minha voz semeará, tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Te amo Cada dia que eu vivo mais, te amo, incluíste minha vida, nos teus planos, hoje vivo pra falar, do teu amor, Agora, minhas mãos mostram ao mundo, tua estrada, minha voz semeará, tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Te amo 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 O amigo que eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram ele me acolheu E sarou minhas feridas, das algemas me livrou Me falei do meu dilema e ele me escutou Me falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou E olha no seu amor de Deus E olha no seu coração E olha no seu coração Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Que pelo servo a própria vida renunciou Que pelo servo a própria vida renunciou Quando tudo parecia ter chegado ao fim E eu não tinha a menor esperança de ser feliz Tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei Destruíram os sonhos e planos que eu construí Quantas noites me ajoelhava sem poder falar Eu não tinha coragem e forças pra falar com Deus Mas um dia ouvi sua voz me falando Não temas Não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é a nossa vitória A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final E o poder de Deus nos garante a vitória final E o poder de Deus nos garante a vitória final Minha vida era cheia de certezas Caminhando pela estrada sem destino algum Procurando onde o vento me levasse Um abrigo mas não pude achar nenhum Deu a chuva e fui levado em suas águas E no temporal eu me perdi sem forças Mas no auge da prisão Tu me estendeste a forte mão E em troca te entreguei meu coração O amor de Deus mudou a minha vida Arrancou a dor que feria meu coração O meu gosto era um disfarce de alegria Mas por dentro eu amargura Mas por dentro eu amargava a solidão Ele pôs um novo canto nos meus lábios E me entregou um novo coração Pra ser um louvor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro Ninguém pode ser feliz Sem seu amor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro Ninguém pode ser feliz Sem seu amor O amor de Deus mudou A minha vida Arrancou a dor que feria meu coração O meu gosto era um disfarce de alegria Mas por dentro eu amargura a solidão Ele pôs um novo canto nos meus lábios E me entregou E me entregou um novo coração Pra ser um louvor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro Ninguém pode ser feliz Sem seu amor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro Só me diger Só me diger Só me diger Quando me deu flores Quando lá cheguei Todos os prazeres Lá eu encontrei Não pude ver os laços, e quantos embaraços me esperavam, e me entreguei. Um dia eu acordei sem paz, meu coração, jogado a própria sorte, e a solidão. Lembrando do meu pai, e a dor no seu olhar, quando eu parti. Eu resolvi voltar, e aos seus pés me humilhar, dizendo, Senhor, não mereço o teu perdão. Como o teu servo mais humilde, quero ser, quero ser, teu amor. Só agora percebi, é a riqueza que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar, sem recompensa esperar, uma tão marcante prova de amor. Amém. 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 Quero ser Teu amor Só agora percebi É a riqueza que de todas Mais preciso ter Com ternura me abraçou Os meus erros esqueceu E em festa meu regresso anunciou Quem no mundo pode dar Sem recompensa esperar Uma tão marcante prova de amor E em festa meu regresso 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 InFigilidade Com ternura me abraçou Foi tão triste ver no teu olhar A dor que ali sentias Como troca por tão grande amor Te cravaram numa cruz Ninguém mais poderia além de ti Perdoar os meus pecados Com autoridade garante Vida eterna e paz Mas a cruz não conseguiu vencer Com toda a minha vida Aleluia, Cristo reviveu Entre nós vive outra vez Novamente eu posso adorar Em espírito, em verdade Declarar de novo meu amor A Jesus meu rei e meu salvador Mas a cruz não conseguiu vencer Com toda a minha vida Aleluia, Cristo reviveu Entre nós vive outra vez Novamente eu posso adorar Em espírito, em verdade Declarar de novo meu amor A Jesus meu rei e meu salvador Ohes meu salve Querida e minha culpa Pai Volte sogar Frente a um ar no crepúsculo eu pude contemplar Um banho de aves marinhas no último revoar E encontrar horizontes sem nem se preocupar Se quando a noite chegasse teriam onde pousar Meu rumo também era assim, não ter para onde ir Não ter certeza de voltar, não saber se tinha de chegar Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar Foi assim pensando que ali eu adormeci Sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci Quando acordei e vi o sol que nascia e logo avistei Que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar E se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Ah, 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 ah E se a noite em trevas me deixar Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar E se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar Ele é a ilha onde vou chegar E se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Ah, 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 ah Amém. Por mais que eu procure Meus anseios esconder A mim em vontades Que contou-se meu querer Tua santidade é Só o que eu quero ter Mas Senhor, como proceder? Se a noite às vezes O silêncio me seduz E por torpes ouro Meu coração me conduz Uma sombra me persegue Mesmo onde há tanta luz Me quebranto quando vejo Tua cruz Quero Tua voz ouvir Quando o vento vem me corrigir Me ensinando que preciso caminhar Sem me importar por onde vou De onde vim porque só estou Só preciso ter certeza que em mim Tudo já mudou Se a noite às vezes O silêncio me seduz E por torpes rumos Meu coração me conduz Uma sombra me persegue Mesmo onde há tanta luz Mesmo onde há tanta luz Só preciso ter certeza que em mim Tudo já mudou O silêncio me Eu não posso ter nas mãos o meu destino E mudar o que eu não quero que aconteça Cada noite é esperar que um novo tempo Recomece assim que o dia amanheça Sou humano, tenho sonhos, faço planos Como qualquer outro homem, quero ser feliz Mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar Porque creio em Deus e Ele sempre cumpre o que diz Ansiedade, medo, dúvidas também posso ter Porque sou fraco, sou barro, sou pequeno Mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar Porque creio em Deus e Ele sempre cumpre o que diz Eu sei que muitos cansam de esperar E perdem a fé, a fé em Deus Sonhos na vida de quem guarda a sua fé É só uma questão de tempo, nunca aconteceu De Jesus desapontar um filho seu De Jesus abandonar um filho seu Ele sempre cumpre o que diz Ele sempre cumpre o que diz Sonhos na vida de quem guarda a sua fé Sonhos que nunca teve um sonho Para sonhar, eu sei que muitos cansam de esperar Eu sei que muitos cansam de esperar E perdem a fé, a fé em Deus Sonhos na vida de quem guarda a sua fé Sonhos na vida de quem guarda a sua fé É só uma questão de tempo, nunca aconteceu De Jesus desapontar um filho seu De Jesus desapontar um filho seu De Jesus abandonar um filho seu Jesus nunca abandonar um filho seu Jesus nunca abandonou um filho seu Quando a fé, a fé em Deus Quando a gente não esquece o que passou E não sente força pra recomeçar E reclama com o próprio coração Nem dá tempo dele se recuperar Bate um desespero como a agonia De uma coisa que se acaba de perder E perdemos quase sempre as esperanças De voltar a ter vontade de viver Mas existe alguém guardando tua vida Preparando um novo plano pra você Que também se preocupa com teu coração Que faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar 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 Te adoramos a Cristo Te vendemos louvor Porque ressuscitaste E aos homens mostraste Teu poder e o teu amor Te adoramos ao Cristo Te vendemos louvor Porque ressuscitaste E aos homens mostraste Teu poder e o teu amor Tu és o nosso Consolador O nosso Rei e Libertador O Príncipe da Paz A Rosa de Saron O Supremo e Poderoso é o Shaddai Enquanto voz em mim eu o tiver Que a tua luz no meu rosto Brilhar Quero te adorar Falar do teu amor Dedicar a minha vida a ti, Senhor Quero te adorar Falar do teu amor Dedicar a minha vida a ti, Senhor É o nosso Consolador O nosso rei e libertador O príncipe da paz, a rosa de Saron O supremo e poderoso El Shaddai Enquanto vós em mim eu tiver E a Tua luz no meu rosto brilhar Quero Te adorar Falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Quero Te adorar Falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Falar do Teu amor A voz de muitos anjos vai se ouvir no céu Anunciando a volta do Senhor Na terra o silêncio O estarrecer dos povos A surpresa que ninguém acreditou Das mãos ensanguentadas Muitos vão lembrar Os escarnecedores vão se lamentar Naquele dia glória Com mil brados de vitória Todo verdadeiro crente vai cantar Os escarnecedores Aleluia Aleluia Toda glória Toda glória seja dada A voz de muitos anjos E a voz de muitos anjos vai se ouvir no céu Anunciando a volta do Senhor Na terra o silêncio O estarrecer dos povos A surpresa que ninguém acreditou As luzes sanguentadas Muitos vão lembrar Os escanecedores vão se lamentar Naquele dia a glória Com mil bravos de vitória Todo verdadeiro crente vai cantar Aleluia Aleluia Senhor Osana Aleluia Toda glória seja dada Muitos confiam em carros Outros na própria força Mas eu creio num Deus vivo Que nunca vai falhar Mesmo que venha a tristeza Assolar-me no anoitecer Deus me garante Quando o dia amanhecer Eu creio no poder de Deus Creio no nome de Jesus Não há derrota para mim Mesmo na noite eu tenho a sua luz Eu creio no poder de Deus Creio no nome de Jesus Tenho vitória sobre o mal Creio no nome de Jesus Mesmo que venha a tristeza Assolar-me no anoitecer Deus me garante Deus me garante alegria Quando o dia amanhecer Eu creio no poder de Deus Creio no nome de Jesus Não há derrota para mim Mesmo na noite eu tenho a sua luz Eu creio no poder de Deus Creio no nome de Jesus Tenho vitória sobre o mal Creio no nome de Jesus Mesmo que venha a tristeza Mesmo que venha a tristeza Meu Deus Estou Janou Serade Tigete A CIDADE NO BRASIL Sei que um dia tudo nesse mundo vai ter fim Deus já está preparando um novo mundo para mim Por isso não quero me preocupar com problemas desse mundo aqui Há muito a fazer até que chegue a hora de partir Jesus Cristo está te chamando de braços abertos Te convidando, deixa tudo e depressa me dê a mão Não há mais tempo a perder A decisão é com você Venha descobrir o que é viver Jesus é a vida Jesus é a paz É a fonte de água viva Que te satisfaz Jesus é a vida Jesus é a paz É a fonte de água viva Que te satisfaz Sai do escuro e vem pra luz Deixa tudo aos pés da cruz Não há felicidade sem Jesus Sai do escuro e vem pra luz Deixa tudo aos pés da cruz Não há felicidade sem Jesus É a fonte de água viva Não há felicidade sem Jesus Jesus Cristo está te chamando, de braços abertos te convidando. Deixando tudo e de pressa me dê a mão. Não há mais tempo a perder, a decisão é com você. Venha descobrir o que é viver. Jesus é a vida, Jesus é a paz, é a fonte de água viva que te satisfaz. Jesus é a vida, Jesus é a paz, é a fonte de água viva que te satisfaz. Sai do escuro e vem pra luz, deixa tudo aos pés da cruz. Não há felicidade sem Jesus. Sai do escuro e vem pra luz, deixa tudo aos pés da cruz. Não há felicidade sem Jesus. Não há felicidade sem Jesus. Se o mundo quer te oferecer abrigo, Quer te abraçar e te chamar de amigo, Vai te iludir com o que há de mais belo. Só no final, o alto preço vai te dar. Só no final, o alto preço vai te dar. Lembro, porém, foi na aflição mais forte, Que o rei dos reis deu sua própria vida. Venceu a dor, venceu até a morte. Segue o exemplo e a vitória vai chegar. Se estás cansado, Jesus também estava. Se estás triste, Jesus também chorou. Mas foi pensando nesse teu sofrimento, Que ele sofreu por ti até o fim. Vai mais um pouco, que espera uma coroa. Andando e chorando, a vitória vais ganhar. E quando no fim da caminhada chegares, Verás que a dor mais forte ficou, Não, 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 não... Lembro, porém, foi na aflição mais forte. Que o rei dos reis, deu sua própria vida Venceu a dor, venceu até a morte Segue o exemplo, e a vitória vai chegar Se estás cansado, Jesus também estava Se estás triste, Jesus também chorou Mas foi pensando, nesse teu sofrimento Que ele sofreu por ti até o fim